Graças a Nóvil da Rúquia, vamos descobrir um pouquinho mais hoje sobre o clã lobisomem. Vocês sabiam que existe um clã que trabalha com pedras preciosas e comércios na Soul Society? Bem pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Nóvil da Rúquia e o que se passa com o tão famoso clã lobisomem, o clã de Komamura. Bem, pra saber isso e muito mais com... Fera o vídeo aí! E eu voltei. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. Pra quem não me conhece, chegando agora, eu me chamo DC e sempre trago conteúdos do nosso amado Bleach. No vídeo de hoje eu vou trazer a terceira parte da Nóvil da Rúquia e vamos descobrir coisas novas e até o destino de Komamura. E outra, você achou legal a camiseta do DC? Link na descrição da Sassimak, os preços são desse tamanho. E outra, pessoal, ganha 10% de desconto colocando no cupom BLITBRAZIL. Você pode colocar até o logo do canal da Bleach Brasil. Bem, pra mais informações, tem o WhatsApp direto da Sassimak aqui na descrição. Bem, pessoal, no último vídeo, Rúquia e a Barai tinham convidado todo mundo pra fazer uma declaração. Na verdade, eles iam contar pra todos ali que eles iriam finalmente se casar. Então, o Rúquia e a Barai chegam ali e falam... A Barai, né? Pessoal, estamos aqui convidando todos vocês porque eu e a Rúquia vamos se casar. Há um silêncio enorme naquele restaurante. Aquele restaurante que fica numa área nobre na Soul Society. Até que Matsumoto dá uma bela gargalhada e fala... Até que, enfim, vamos ter uma festa na Soul Society. Todos ali ficam surpresos. O Hitsugaya olha, né? Kutiki lá no canto dele, só olhando assim pra baixo, quietinho na dele. Mas todo mundo recebe com grande empolgação esse convite de casamento com Rúquia e a Barai. Daí, o a Barai fala... Calma, calma, Matsumoto. É só um casamento simples, assim. Só vamos reunir os amigos. Sei lá, casamento simples. A gente nunca tem festa de casamento aqui. Depois dessa guerra, tudo... Não, vamos fazer a festa de casamento. Todos os tenentes de Shinigami estavam ali e falam... A Barai, a gente passou por um tempo tão difícil. Eu acho que seria bem interessante a gente fazer um grande evento de casamento. O que você acha? A Rúquia ficar meio envergonhada e... Vamos fazer uma grande festa. Nisso, Kutiki manda chamar a Barai e Rúquia até o lugar onde tá ali o Piako e a Kutiki. Rúquia e a Barai entram lá. Daí, Kutiki olha pra Barai ali. O Barai meio envergonhado na frente do Kutiki. O que é, capitão? O que eu posso ajudar você? Dê o Kutiki. A Barai. Não sei se você sabe, mas eu vou te falar aqui. Um casamento entre nobres, entre famílias nobres, não é um simples casamento. O casamento segue doutrinas da família Kutiki e das quatro casas nobres. E a gente faz um evento chamado O Selo de Ouro. Daí, a Barai olha pra Rúquia. Rúquia olha pra Barai e fala... Não, sim, capitão. Claro, tudo que for pra gente fazer, a gente vai fazer. Né, Rúquia? É, é. É, sim, sim, Nisama. Claro, nós vamos fazer, sim. Daí, o Kutiki. Então, vocês se preparem. Eu vou chamar aqui uma serviçal da família Kutiki que já trabalha com isso e conhece as nossas leis e conhece tudo que deve ser feito. Até o registro de vocês é diferente, é um registro especial. E ela vai te explicar como vai funcionar o casamento de vocês. Ok, Rúquia e a Barai? A Barai, tudo ali envergonhada. A Rúquia também? Não, não, sim. Claro, irmão, claro. Como deve ser, a gente vai fazer. E o interessante é que esse local é descrito na Nóvel como um bairro enorme, grande, só de nobres. Dentre elas, há quatro mansões das quatro famílias nobres. E esse restaurante, onde a Matsumoto está toda empolgada, bebendo aos montes, fica nessa região nobre. Tanto que a Matsumoto falou que a vida inteira dela nunca conseguiu participar e é a primeira vez que ela está naquele maravilhoso restaurante que está numa área nobre. Então mostra a sétima divisão. Já é outro dia, de manhã, Iba gosta de fazer seus passeios matinais de manhã e de longe ele vê dois Shinigamis correndo em volta da sétima divisão, dois pequenos Shinigamis. E ele vai lá até lá e ele dá uma olhada e ele fala, ah, então é vocês, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não deveriam estar treinando na academia de Shinigamis? Não esqueça que vocês estão aqui por responsabilidade minha, hein? Daí, a Li apresenta dois novos personagens. Urui e Shouma. São dois lobisomens. São duas crianças lobisomens que estão treinando ali na academia de Shinigamis e eles têm o maior respeito e são muito bem-vindos dentro da nova Goatei 13. Daí, o Iba fala o seguinte. Lembra que eu falei pra vocês, pra vocês treinarem sério e levar a academia muito sério? Porque ser um Shinigami é uma função muito especial. Vocês lembram do Komamura falando pra nós, né? Daí, as crianças riem e falam o seguinte. Não, Iba, a gente só veio aqui pra dar bom dia. A gente gosta muito de você. Você praticamente salvou a nossa vida. Então, a gente é muito grato por você. E a gente tá muito feliz por estar aqui na sétima divisão. E olha só que legal. A gente foi destinado pra sétima divisão. Daí, o Iba coça a cabeça e fala. É, é, é. Eu tô sabendo já que vocês estão sob minha proteção. E claro, agora da sétima divisão. Então, temos um flashback. Iba está muito triste nesse flashback. Andando próximo ali à sétima divisão. É no horário de manhã também. Que ele gosta de fazer os seus passeios matinais. E ele vê de longe um lobo vivando em cima de uma pedra. Ele fala. Capitão? Capitão Komamura? É você? Por que você está me chamando? Então, Iba vai em direção àquela montanha onde está aquele lobo. Quando Iba chega lá, aquele lobo começa a correr. E ele vai de atrás. Vai indo, vai indo. Até ele chegar num precipício onde tem um buraco. Chegando lá naquele buraco, o lobo entra. E Iba entra também naquele buraco lá. Quando de repente ele olha e fala. Capitão, por que você está me chamando aqui? O que tem aqui? Quando Iba percebe-se, tem duas crianças lobisomem dentro desse buraco. Aquelas crianças pulam em cima do Iba. Fala. Ah, então você que é o Iba. Komamura nos falou de você. A gente sabe da sua história. Que legal. Até que enfim conheci você. Iba. Iba sem entender nada fala. Quem é vocês? Nós somos Urui e Shoma. A gente pertence ao clã de lobisomens. Mas o que vocês estão fazendo aqui na Goltei 13? O que vocês estão fazendo aqui na Seretei? Vocês não deveriam estar lá no clã de vocês? Daí eles falam o seguinte. Não, a gente queria se tornar Shinigami. A grande história de Komamura chegou até o nosso clã. Como você sabe, a gente mora em montanhas. E estamos responsáveis. Parte de mineração, parte de minérios. O clã é responsável. Então a gente fugiu em uma das carroças do clã. Daí o Iba falou assim. Como assim? Mineração. Vocês vendem minério para a Soul Society? Daí ele, sim. É que de dia os adultos, minha mãe, meu pai, sempre fica de olho nas crianças. A gente não consegue ir até a próxima cidade. A gente é proibido. Só que no final do dia também tem as carroças com todo o minério que a gente consegue tirar das minas onde a gente mora para levar até a cidade mais próxima. Então eu e meu irmão se escondemos nessa carroça e a gente foi até a próxima cidade. Chegando lá, a gente deu de cara com um cara bem alto. Segundo ele, é da família Omoeda. É a família Omoeda que compra todo o nosso minério e vende para a Soul Society. Quando ele viu a gente lá, a gente falou para ele que não era para contar para ninguém. Que a gente queria conhecer o capitão Komamura. Daí ele fala, Komamura? O grande herói de guerra? Garotos, eu vou ajudar vocês. E foi ele que nos ajudou e ensinou o caminho até aqui para chegar na Seretei. Daí o Iba, mas isso foi perigoso demais? Como vocês fizeram isso? Daí o Iba também começa a pensar, caramba, então é o clã Omoeda que compra todo o minério de vocês? É, nossa família é bem grande. Garimpando e tirando minério para vender nas cidades mais próximas onde vive o nosso clã. Só que o nosso clã só vai nas cidades para levar esse minério. Olha só que interessante, pessoal. Quer dizer que a família de Komamura é enorme. Tem várias pessoas. Provavelmente tivemos uma história lá atrás envolvendo Shinigamis. Até porque o clã Nobisome não gosta de Shinigamis. Eles não gostam de jeito maneiro. A gente viu isso num pouquinho que apareceu na Guerra Sagrada dos Mil Anos. Do avô ali do Komamura falando que ele se juntou com o Shinigamis, aquela laia de Shinigamis. Então, lá no passado tivemos alguma coisa em relação ao clã Nobisome com o Shinigamis. E nesse momento, aquele lobo, que é o Komamura, começa a latir, falar um monte. Daí o Iba fala, o que o capitão está falando? O que o capitão está falando? Vocês sabem realmente o que ele está falando? Daí as duas crianças começam a rir e falam, sim, a gente sabe que o Komamura está falando. Primeiro de tudo, ele falou que não é para você chamar mais ele de capitão. Capitão agora é você. E segundo, ele pediu para você nos ajudar. Assim como Yamamoto ajudou tanto, tanto tempo atrás. Daí o Iba, mas é claro que eu vou ajudar vocês. Pode deixar que a partir de hoje, vocês são de minha responsabilidade. E eu prometo a vocês que vocês serão novos Shinigamis e serão muito famosos na Soul Society. Então, Iba leva eles até a escola de Shinigami e essas duas crianças se tornam famosas. Todo mundo gosta, ou seja, o preconceito com os clãs do lobisomem começa a cair. E eles transmitem muita bondade e carinho entre os novos cadetes de Shinigami. Então, volta o seu tempo atual, onde a Barai e Rukia chegam até a sétima divisão, levando um convite de casamento para o Iba. Quando a Rukia olha aqueles dois lobisomens, a Rukia fala, pessoal, eu acho demais, eu acho muito fofinho esses Shinigamis. E eles vêm correndo e pulam na Rukia. Daí a Rukia começa a abraçar eles ali, ah, vocês são fofinhos e tal. Um deles começa a cheirar a Rukia, deu a Barai com ciúme. Não, 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 não. Você não pode cheirar uma dama desse jeito. Ela é uma dama, não se deve cheirar. Daí um dos lobisomem falou o seguinte, é que ela tem um cheiro tão doce, por isso que a gente está cheirando a Rukia aqui. Deu a Barai, ah, mas com uma dama não se deve tratar desse jeito. Daí a Rukia fecha o olhar, ah, Barai, deixa eles, eles são tão fofinhos, pode deixar, deixa eles cheirar, deixa, deixa eles aqui comigo. Nisso a Rukia com a Barai sai, a Rukia olha para trás, vê o Iba e fala, nossa, como o Iba está diferente, ele se tornou um pai para aquelas crianças, achei bem legal o jeito que ele está tratando, né, talvez esse carinho pelo Komamura que morreu, infelizmente. Nisso, há uma citação dizendo que Iba mentiu para a Soul Society, para a Goltei 13, dizendo que Komamura morreu. Os únicos que sabem que Komamura virou um animal após usar a transformação de humano é Iba e os dois pequenos lobisomens. Ele sabe da verdade por Komamura. O resto pensa que Komamura morreu, mas ele não morreu, ele vive ali próximo à sétima divisão e sempre vai estar ao lado de Iba, é claro. Bem, pessoal, e aí termina-se a terceira parte da novel da Rukia, uma novel muito boa, genial, conhecemos um pouquinho mais sobre o clã Komamura. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, é muito importante, compartilha, se torne membro do canal para ajudar o DC, várias pessoas se tornaram no último vídeo, só tem a agradecer e, claro, camiseta Sassimaki aqui na descrição. Beleza, muito obrigado por assistir, não perca os próximos vídeos e, bancai, galera, até o próximo vídeo aí. Tchau. 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 Tchau.